Amém. Pai, levanta-me do chão, segura-me na mão, preciso doce, não deixe me encher o domingo, eu sei, a inscrição não é meu prazer, o dito do meu pai é um povo, eu te refazer. Não deixe me encher o domingo, eu sei, a inscrição não é meu prazer, o dito do meu pai é um povo, eu te refazer. Pai, levanta-me do chão, segura-me na mão, preciso doce, não deixe me encher o domingo, eu te refazer. Pai, levanta-me do chão, segura-me na mão, preciso doce, não deixe me encher o domingo, eu te refazer. Não deixe me encher o domingo, eu sei, a inscrição não é meu prazer, o dito do meu pai é um povo, eu te refazer. Não deixe me encher o domingo, eu sei, a inscrição não é meu prazer, o dito do meu pai é um povo, eu te refazer. O dito do meu pai é um povo, eu te refazer. As palmas bem alertas para Jesus. Muito obrigado, irmãos, temos que organizar. Devido às horas, agradeço pela oportunidade. As palmas bem alertas para Jesus.